Me conta, como é que foi a madruga de vocês? Roça, gostaram desse resultado? Eu adorei, mas eu vou te falar bem a verdade. Eu só tô brava porque a Galisteu deu spoiler, tá, da questão da Simeone. Eu acho que ela tinha que ficar lá dentro se achando a gostosa, a poderosa, e eu acho que ela tinha que ficar mais lá. Ela vai sair nessa roça, eu não gostaria, porque ela tinha que se crescer mais no jogo. Porque o Brasil gosta de ver isso, as máscaras caindo, né, mostrando a realidade. A realidade é pra isso, pra gente conhecer a essência das pessoas. E pra mim, essa mulher é uma manipuladora, uma cobra ardilosa, que o Brasil tá apavorado. E eu acredito que ali vem um recorde de rejeição, sim. Lembrando que ela pode ser a fazendeira também, né? É, aí vai cair por terra tudo. Mas aí a gente tem que torcer pra ela ser a fazendeira. Mas o único problema é que não podem mais dar spoiler. Pelo amor de Deus, Galisteu, para de entregar o jogo. Porque o bom do reality é isso, eles ficarem lá cegos. A mentira. E o pau quebrando. É, foi, dividiu muito a gente, né? Eu vi ontem no Twitter uma galera que amou, falou, é, desmascarou a cobra, meu Deus. E a gente falou, pô, mas, né, a mentira ia render o assunto. Ia. O que você achou dela ser desmentida ontem ao vivo? Olha, eu achei muito ruim, porque isso pra mim abre um precedente gigante. Porque se a direção da Record, né? O Carelli permitiu que o clamor de rede social interferisse nessa decisão dele, agora ele tá abrindo precedente pra que todos os fãs de todos os outros participantes venham, façam reclamações em rede social toda vez que uma mentira for colocada em jogo. Eu achei péssimo em termos de jogo. Se for ter um olhar meio que de fã, eu acho ótimo, porque gente com o caráter da Simeone, eu acho bom ser desmascarado. Mas, ela foi desmascarada num momento muito triste do jogo, porque se ela não ganha o Fazendeiro amanhã, ela com certeza é eliminada no dia seguinte. E aí o público e também os jogadores vão ter pouco tempo pra ver a máscara dela derretendo ali no programa. Então, eu acho que quando rola uma situação como essa, de um participante ser desmascarado, eu acho que ele tem que pelo menos ter o tempo de derreter na frente da audiência. E isso sim servir de entretenimento pra gente. O vilão pagando pelo preço dentro do programa que foi onde ele cavou a maldade. Se as pessoas assimilarem o recado da Galisteu, como foi enviado ontem, que eu acho que só o Lucas e a Marcia Fussi atentaram até agora, se der tempo de todo mundo se atentar ao que foi colocado, beleza, talvez a gente vê alguma situação. Mas por enquanto, tô achando que a saída dela pra essa situação é muito precoce. Eu fiquei muito frustrada, sabe? Sério. Porque tá todo mundo sendo muito manipulado. Ela é uma manipuladora nata, né? Então é uma pessoa que, tipo assim, ela mente, ela sustenta a mentira e ela faz as pessoas duvidarem até mesmo do que falou da verdade. E ela desmente a apresentadora. Desmente a apresentadora. Mas isso eu gosto, porque ela caiu, mas ela caiu tirando. É. É. Mas o poder de persuasão dela é incrível. Ela é uma pessoa assim que realmente tem que ser estudada. As pessoas confiam mais nela do que na Galisteu. Exatamente. Vamos ver como é o poder dela de persuasão. Aí, pega e fala isso, isso daí tá errado. Eu não sou a favor disso. Eu acho que a rede social não pode ficar interferindo. Ok, a gente pode dar a nossa opinião. Mas aí mudar, ser mais forte do que a direção que tá ali, do que as regras do jogo. Aí, ó, não dá. Tem que... Lembrando que, assim, se aconteceu o que a gente tá imaginando, que é a Simeone sair, eu acho que de todas as áreas que eu vi, assim, eu nunca vi tantos protagonistas sair junto, né? Tão perto. Porque a gente vai ter uma sequência de Laranjinha, que foi a pessoa que deu o enredo principal da Fazenda 15. Foi Laranjinha. Quando criou os crias e dividiu, ó, Raquel, você tá pra lá, a gente tá pra cá. Aí foi Laranjinha, depois Cariuxa, aí Raquel saiu e aí agora sairia a Simeone. Eu acho que são os quatro grandes protagonistas dessa história até o momento. E aí, se ela sai, tem que ver quem vai pegar ali a história. Tem Lucas, Jack, talvez Black. Eu acho que flopa. Você acha que flopa? É, eu acho que perde enredo. Eu acho que perde uma narrativa que tava sendo construída de uma maneira legal. Porque o Laranjinha, ele também não teve tanto tempo de ser o vilão. A Cariuxa não teve tanto tempo de ser a barraqueira. A Raquel não teve tanto tempo de ser a mocinha. Exato. E aí, a Simeone, no momento em que sai a Cariuxa, no momento que sai a Raquel, que é onde a gente tem a oportunidade de ver a grande vilã sorrateira que ela é, porque ela é uma pessoa muito sorrateira, ela arma as coisas por trás. É um personagem importante, gente. Ela vai ali no ouvidinho das pessoas, fica contaminando todo mundo e faz as pessoas se queimarem ali ao vivo, no jogo, e ela fica ali só assistindo e dando risada. Gente, isso é surreal. É um jogador importante, gente. Ela é fundamental. É uma vilã sorrateira que, infelizmente, se ela não ganhar a prova hoje do Fazendeiro, não é torcida pela Simeone, não, gente. Pelo amor de Deus. Não é. É pelo programa. Sim. Porque dos quatro que estão ali na iminência de sair, ela é a que eu menos quero que fique. Mas, por conteúdo de jogo, a gente entra naquilo que você estava falando, Selfie. A gente perde, assim, muitas cabeças importantes e pensantes na estrutura do jogo. E aí a gente tem que ficar lidando com algumas plantas que até agora, sabe? Não fala muito. Um mês de programa, bicho. Sabe? Acorda. Acho que foram certos em dar esse spoiler, porque atitudes como a da participante estavam afastando as pessoas de ver o programa. É, mas aí também, assim, se você não quer ver mentira, você não quer ver briga, você não quer ver, aí você tem que colocar no telecurso, no TV Cultura. A gente fala que eu te escuto depois. Eu até ouvi-te falar que eu te escuto aqui. A Antônia Fontenelle me mandou até um alô. Eu falei, amiga, eu estou te vendo. Ela, gente, bicho, por que você está vendo? A gente é mulher melhor. Não fala que eu te escuto. Não fala que eu te escuto. Vamos falar desse desmentir aí. Porque, ó, para quem não lembra da história que aconteceu, foi. Antes da festa, estavam se arrumando, e aí, já que estava conversando com a Alicia, e falou, ó, hoje eu estou para piranhagem, hoje eu vou beijar outro homem. Simeone estava no canto da cama e entendeu que ela falou, vou beijar o Tom. E ela falou, vou beijar o Tom. Gente, homem não tem nada a ver com o Tom, pelo amor de Deus. Não se justifica. É, acho que ela... E ainda ela ouviu... E ela ainda falou, não, não é que ela só ouviu o Tom. Ela falou, não. E aí a menina ainda recriminou ele. Falou, não, ele é casado. Já criou todo um... O galã, o galã. E aí a Lili comprou isso, falou, não, eu ouvi também, eu estava lá e tal. E aí chegou numa... Rolou essa treta na dinâmica. Rolou esse assunto, né, a Alicia levou esse assunto, falou, ó, está acontecendo isso, isso, isso. O Tomzão ficou pistola e o que aconteceu? A Jaque, assim como a Raquel, não lembrou se ela tinha falado ou não tinha falado. Então ela preferiu pedir desculpa, falou, bom, se eu falei, o que eu já achei estranho. Porque, tipo assim, eu partiria já do princípio básico. Eu falaria que eu pegaria o Tomzão? Exato! Por que você não falaria em nenhuma hipótese? É uma questão de autocrítica, mas assim, gente, será que bêbada, o bêbado, o pigarito? Não, mas bêbado, tudo bem. Mas assim, você falar que, às vezes você fala, não falei, falou, é pior. Mas gente, sobre, não tem como. Não, gente. É uma pessoa, fala assim... Lucas, você nunca fez uma piadinha? Uma piadinha. Mas não. Porque ela tava num tom de, ah, vou beijar o Tomzão. Vai que nessas ela falou, tipo, vou beijar até o Tom. Tipo, sabe? Eu passando um panaço aqui pra ela. Aí é pesado demais, amiga. Pelo amor de Deus. Ela vai se empenhar tanto pra beijar o Tomzão. Tem que ser piranha, mas piranha é consciente, né? Não, mas posso falar uma outra coisa? A sorte, a Simeone, que sempre tem alguém falando, eu ouvi também. É, exato. Tipo, assim, se a pessoa do lado dela não falasse, tipo... Não basta ser a velha surda, né? Tem que ter outros... A figuração da praça é importante. Exato. Como ela é importante nesse jogo, a mulher consegue manipular, entrar na tua mente, fazer você ouvir coisa que você não ouviu. E se pede desculpa. Você ainda pede desculpa. Você tá ajoelhando aos pés. E aí, assim, Galisteu no meio do discurso, foi lá e falou. Quando a Galisteu fez uma pausa, ela falou assim... A gente vai mostrar agora, mas ela falou alguma coisa e ela deu uma segurada. Eu falei... Passou rapidamente pela minha cabeça. Eu falei, será que a Galisteu vai... Não deu nem tempo de eu concluir o pensamento. Ela falou, você não falou o Tom. Aí, Simeone, como uma boa guerreira, caiu atirando. Galisteu, peraí. Calma aí. Vamos ver esse momento. Eu não. O meu posicionamento aqui é pra atirar uma pessoa, porque eu queria ver outros posicionamentos na casa. E eu acredito que é um adversário que joga contra mim. A gente não pensa igual. Eu acho ele uma pessoa... Um líder muito grande, onde as pessoas ouvem muito ele. E eu acho que todo mundo pode recalcular a rota, sim. Mas em vários momentos aqui... O meu voto hoje é no Tomzão. Em vários momentos aqui, eu vi situações... Na minha frente, não foi ninguém que me falou. É jogo baixo, sujo. Eles diretam, ficam combinando votos. Nada contra isso. Se vendem por qualquer poder. Entre diversos grupos aqui. Grupão, flutuantes. Enfim. Eu acho que as pessoas estão aí fora. E várias vezes também ele com outras pessoas que saiu. Jogou sujo. Falou dessa questão do beijo aí... Você não falou o nome do Tomzão. Só pra ficar claro, pro Tomzão... Obrigada, Brasil! Obrigada, mãe! Obrigada! Vamos seguir. Obrigada! Obrigada! Obrigada, senhor! Obrigada! Como a minha foi falada, as meninas falam pra mim, tinha certeza. E como ela mesmo falou, duvidando. Eu peço aqui desculpa. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir desculpa. De me retratar. Não foi desculpa, você não pede desculpa. Eu peço desculpa. Desculpa. Vou te falar. Você pode pedir desculpa. Mas sabe qual é o problema? É que você foi baixo. Você não aceitou o meu voto e quis me caloriar perante a minha família, perante o Brasil. Ué, tipo, você falou que eu fui sujo. Não quero sua desculpa. E até então, olha, você não quer. Não quero sua desculpa. Mas não é sobre você. Eu tô pedindo desculpa porque é de fato mesmo. É ética minha. Que que foi, meu irmão? Não, é porque o povo tem um discurso, assim, que não bate com o personagem que tá vendendo. Tipo assim, ela, ai, tô preocupada com a minha família. A mulher beijou a mulher, beijou o homem, tá lá, louca, bêbada, não sei o que. Aí tá preocupada com a família na hora da votação. E tá solteira, tem que mesmo beijar todo mundo. Eu não tô falando do problema, você beijar. Mas, tipo assim, se ela tá tão exposta, assim, depois ela tá preocupada com a família. E aí ela mandou um obrigado, Deus agradeceu, ajoelhou, falou, rapaz, tô no lugar certo. E a Simeone ficou aqui, assim, ó. Não, tipo assim, eu acho que a Aliti Show tem que beijar mesmo. Eu não sei se eu beijaria porque eu sou chata. Eu ia ficar preocupada se não tivesse um homem bonito lá. Deus me lhe ficar três meses sem namorar. E era um problema. Eu, inclusive, tava falando aqui que você ficava com o irmão do Tomzão. Eu nunca! Eu não, isso é fake news. Polêmica! Fake news, tá repreendido, sangue de Jesus tem poder. Olha, quase falando mal do ex-cunhado, hein? Não, gente, é mentira isso. Cadê a Cristina Rocha aqui, outro, meu quer de família? Isso é mentira, o povo quer fazer intriga. Olha, me siga lá no Instagram que você vai ver a roupa mulher melão, que não tem nada disso. Não! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho